Senhor, Tu és de fato o nosso tesouro mais precioso. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho, Senhor, não só nos salva de um destino de juízo, mas também traz vida ao nosso coração, nos dá esperança, Senhor, em meio ao caos. Mesmo em meio à tristeza, nós temos esperança e nós sabemos que a Tua alegria pode nos sustentar. Obrigado, Senhor. Bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa conferência. Talvez tenham pessoas que não tenham acompanhado a palavra de ontem. Eu não vou dar um resumo aqui, mas eu quero situar você em qual é o assunto sobre o qual nós estamos falando durante esses dias. A gente está falando sobre o Evangelho para evangélicos. E por que tem esse nome, o Evangelho para evangélicos? Porque, obviamente, a gente vive numa situação como igreja, onde muitas pessoas se autodenominam evangélicas, mas elas não, de fato, conhecem o Evangelho. Elas não tiveram, de fato, uma experiência com o Evangelho bíblico. O Evangelho que elas conhecem é um Evangelho superficial, distorcido, que muitas vezes, infelizmente, é pregado ao redor da nossa nação. Um Evangelho que é raquítico, um Evangelho que não apresenta poder, um Evangelho que é mais fraco que o pecado, um Evangelho que, muitas vezes, está focado simplesmente nas coisas dessa vida. Simplesmente está focado em fazer a sua vida ser melhor, de acordo com os padrões desse mundo. Mas o verdadeiro Evangelho, ele transcende os padrões desse mundo. Ele faz com que nós olhemos, não apenas para os próximos anos da nossa vida, mas ele faz com que nós olhemos para a eternidade. O verdadeiro Evangelho, ele faz não com que nós sejamos, assim como as pessoas desse mundo, aqueles que correm ansiosamente atrás de riquezas. Mas ele faz com que nós entendamos que a nossa verdadeira riqueza está escondida em Cristo e que a nossa vida não aponta simplesmente para essa era, mas para uma era vindoura. Faz com que nós vivamos vidas de profunda alegria, não pelos bens que nós temos, não pelo sucesso que nós apresentamos, mas simplesmente porque no nosso coração nós guardamos o maior de todos os tesouros, que é Cristo. O tema dessa conferência tem a ver com algo que o Ângelo mencionou aqui no início e na palavra de ontem, que é a fluência no Evangelho. A gente está usando esse termo fluência porque tem a ver com uma linguagem que... Imagina que você está aprendendo uma nova língua, que você está começando a estudar inglês, você está começando a estudar, talvez, uma outra língua que você entende que é importante para a sua carreira, e aí você percebe, cara, eu estou aprendendo aqui a dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou aprendendo o básico, mas eu preciso ter mais vocabulário. E não só eu preciso ter mais vocabulário, eu preciso aprender como articular esse vocabulário no meu dia a dia para que eu possa me comunicar nessa nova língua. Da mesma forma, o Evangelho, nós entendemos que é uma linguagem, e essa linguagem do Evangelho, ela precisa ser aprendida para que nós tenhamos fluência nela. Quando nós temos fluência no Evangelho, nós comunicamos uns aos outros esse Evangelho no nosso dia a dia. Nós deixamos de perceber o Evangelho simplesmente como algo que tem a ver lá com o início da nossa conversão, simplesmente uma porta de entrada, uma coisa que a gente precisa, que é muito básica, e a gente começa a entender que o Evangelho, ele é não só o fundamento, mas ele é todo o edifício da vida cristã. Quando nós aprendemos a ter uma fluência no Evangelho, nós conseguimos comunicar uns aos outros de forma que há em nós edificação. E quando há essa edificação, a igreja começa a crescer e amadurecer. Você provavelmente já ficou frustrado com a sua própria maturidade espiritual. E também é muito provável que você tenha se sentido frustrado com a maturidade espiritual de outros ao seu redor. Às vezes até da sua igreja local, você olhou ao redor e pensou assim, cara, eu preciso de pessoas para ter comunhão. Mas mesmo você, no seu dia a dia, não comunica o Evangelho. Quando eu falo de comunicar o Evangelho, não é só você pregar o Evangelho para alguém no ônibus, ou como exemplo que a gente sempre dá da caixa de supermercado. Se a gente pregasse de fato o Evangelho para tantas caixas de supermercado, quanto a gente dá esse exemplo, não existiria caixa de mercado que não fosse convertido hoje. Mas a questão é que a gente precisa de uma linguagem do Evangelho para o nosso dia a dia. Quando a gente senta com nossos amigos, com nossos irmãos, do que a gente fala? Porque se a gente fala de algo, a gente fala porque aquilo ali é importante para nós. E quanto mais a gente fala de algo, mais aquilo se torna importante para nós. E por isso a gente precisa aprender essa linguagem, porque essa linguagem vai moldar a nossa cultura. Quando nós falamos a respeito de algo, quando nós temos um vocabulário para nos referir a algo, esse vocabulário e essa linguagem começam a moldar a cultura na qual nós vivemos. E quando essa cultura é moldada, outras pessoas que começam a se aproximar dessa cultura, elas também vão aprender aquele vocabulário. E aquela cultura vai ser propagada. Então, hoje a minha mensagem é sobre o conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é o conteúdo desse vocabulário que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia para que nós tenhamos verdadeiro crescimento no Evangelho de Cristo? Então, essa mensagem aqui está dividida em três partes. Essas três partes correspondem a três aspectos do Evangelho. E esses três aspectos do Evangelho são importantes para que a nossa mente e o nosso coração sejam moldados de acordo com a nossa linguagem. O primeiro aspecto é que o Evangelho é a história de Deus que cria, redime e consuma o seu propósito, revelando a sua glória em graça e justiça. O segundo aspecto é que o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a vida e a obra de Cristo. E essa vida e obra precisam ser internalizadas por nós para que nós aprendamos do que se trata essa mensagem transformadora. E a última parte é que o Evangelho é a glória de Deus em nós por meio da graça recebida pela fé que nos transforma a sua imagem. Então, vamos partir para a primeira parte aí. Como eu disse aqui, a cultura na qual nós vivemos, ela define a nossa linguagem. E a nossa linguagem define a nossa cultura. Se você começa a andar com um grupo diferente de pessoas, e você começa a perceber que essas pessoas têm uma certa linguagem na qual elas se comunicam, invariavelmente você vai começar a adotar alguns aspectos daquela linguagem para a sua própria vida. Por quê? Porque o seu desejo é se comunicar. Qual é o problema que a gente enfrenta? A gente chega muitas vezes na igreja e existe sim uma linguagem, a linguagem que a gente chama às vezes de evangeliquez. As pessoas se comunicam numa linguagem diferente da linguagem que, fora da igreja, as pessoas falam. As pessoas usam termos e expressões que não são comuns, que não são inteligíveis para quem não faz parte do meio cristão. As pessoas usam palavras como bênção, glória, varão, coisas que, na maioria das vezes, as pessoas não compreendem. E qual é o problema disso? Quer dizer que é errado se comunicar desse jeito? Não, não é necessariamente errado, mas não é muito proveitoso. E, além de não ser muito proveitoso, essa linguagem não contribui para uma fluência no evangelho. Geralmente, a linguagem evangélica abraça aspectos periféricos da linguagem bíblica e não abraça aspectos centrais da verdadeira mensagem do evangelho, que faz com que nós comuniquemos uns com os outros de forma que haja verdadeira edificação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a nossa linguagem para que a nossa nova linguagem, fundamentada no evangelho, molde a cultura ao nosso redor. E não só nós nos tornemos indivíduos fluentes no evangelho, mas nós nos tornemos comunidades fluentes no evangelho. Pensa comigo. É legal você aprender inglês, mas não é legal você aprender inglês e nunca falar inglês porque você não conhece ninguém que fala inglês. Da mesma forma, é importante você aprender a linguagem do evangelho, mas é importante também que você tenha pessoas com quem conversar nessa linguagem, porque, a partir desse momento, você não tem só uma língua que você aprendeu, mas você tem uma cultura que você está estabelecendo. E o primeiro aspecto dessa cultura é entender que a linguagem, muitas vezes, ela é formada por meio das histórias que nós abraçamos. Nós ouvimos histórias e essas histórias vão moldando o nosso imaginário e, consequentemente, vão mudando a forma como a gente fala. A gente precisa conhecer a mensagem do evangelho. E isso significa que a gente precisa conhecer a história do evangelho. E que história é essa? A história do evangelho começa com a criação. Deus é o criador de todas as coisas. Você pode chegar para mim e falar assim, não, mas calma aí, o evangelho não tem a ver com aquilo que Jesus fez? Por que você está falando de criação? Não, o evangelho não é só aquilo que Jesus fez, porque o evangelho, como eu disse aqui no começo, é a história do Deus que cria, redime e consuma o seu propósito. O evangelho não começa em Mateus. O evangelho começa em Gênesis 1, porque o evangelho tem a ver não só com falar como você pode ser salvo dos seus pecados, mas o evangelho tem a ver com você conhecer o Deus que se revela nas Escrituras. Isso é o fundamento do evangelho. Um Deus que se revela para nós. Um Deus que se faz conhecido para nós. Um Deus que não espera no seu canto que nós o busquemos para ver se a gente realmente está interessado. Não, ele é o Deus que vem atrás de nós. Ele é o Deus que, quando Adão pecou no Jardim do Éden, ele não ficou esperando para ver se Adão ia cair a ficha, ia criar vergonha na cara. Não, ele desceu até o jardim e ele disse, Adão, onde você está? O evangelho começa com um Deus que é criador e com um Deus que cria todas as coisas. E nós podemos olhar ao nosso redor e entender que todo o mundo no qual nós vivemos foi criado por Deus. Todo o mundo no qual nós vivemos foi criado por um bom propósito designado por Deus que criou todas as coisas e disse, isso é bom. Esse é o princípio do evangelho. Mas o evangelho envolve também o conhecimento do que aconteceu após a criação. Após a criação, nós caímos. A queda faz parte da mensagem do evangelho. Não porque a queda é uma boa notícia, mas porque a queda nos dá contexto para que nós entendamos a boa nova do evangelho. A queda tem a ver com um homem que foi criado sem pecado, mas escolheu se rebelar contra Deus. E toda a humanidade se tornou caída e pecadora, tendo assim a imagem de Deus em si distorcida. Nós fomos sim criados à imagem de Deus, mas essa imagem foi distorcida, foi corrompida, foi manchada, ela não foi perdida, mas ela foi com certeza atrapalhada pelo pecado. E isso nos dá o contexto para que nós entendamos o que Deus fez a partir disso. Agora, geralmente, quando as pessoas vão falar sobre esse aspecto da história de Deus, elas vão usar uma divisão que vai ser mais ou menos assim, criação, queda e redenção. Ou alguns até vão dizer criação, queda, redenção e consumação. Mas existe um problema com essa divisão e é um problema inerente ao fato dessa divisão deixar de lado boa parte da Bíblia. A queda acontece em Gênesis 3, mas quando as pessoas falam da redenção que há em Cristo, elas pulam para Mateus, para a encarnação de Jesus. Ou seja, tem um bom pedaço da Bíblia, da palavra de Deus que é deixada de lado. Então, a gente gosta de falar da criação, da queda, mas antes da redenção em Cristo, existe um povo chamado Israel. Por que é importante ressaltar isso? Porque Deus faz uma promessa a Abraão. Deus começa a sua obra redentiva através de chamar Abraão da sua terra e, a partir dele, formar um povo. Deus faz uma aliança com esse povo, resgata eles da escravidão no Egito por meio do ministério de Moisés, leva esse povo e o estabelece numa terra. Ali, Deus levanta um rei para essa nação chamado Davi e ele faz uma promessa a esse rei. Ele diz que da sua descendência viria o Salvador. Deus enviou o seu filho que nasce de uma virgem, que vive uma vida perfeita, que revela o Pai como o Messias e Salvador de Israel e do mundo todo. O Evangelho, ele começa a demonstrar o seu aspecto redentivo, não a partir da encarnação, mas ele começa a demonstrar o seu aspecto redentivo quando Deus chama Abraão e faz uma promessa que dele ele faria um povo e que, a partir desse povo, ele redimiria toda a humanidade. E a história de Deus continua, porque então nós temos Jesus na redenção, nos salvando do pecado por meio da sua vida perfeita, da sua morte em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia e derramando sobre nós o seu Espírito. Jesus recebeu a autoridade e o direito de reinar como Messias, filho de Davi e filho do Deus Altíssimo. E a mensagem do Evangelho, a história do Evangelho, ela finaliza com a consumação de todas as coisas. Jesus vem a primeira vez para sofrer e morrer e quebrar o poder do pecado. mas ele virá novamente para purificar esse mundo e exercer juízo ao estabelecer seu reino. Jesus veio de forma humilde, sofreu e morreu, mas isso não é a sua natureza principal. Jesus veio e sofreu e morreu por causa do nosso pecado. mas o propósito de Deus é que ele venha para se tornar o rei, para se tornar aquele que vai estabelecer o seu governo sobre toda a terra. Jesus vai exercer juízo. O Jesus que muita gente pinta por aí, um Jesus que é muito calminho, muito tranquilo, praticamente um hippie, um Jesus que só fala de amor. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é a pessoa que mais falou sobre o inferno nas Escrituras. O Jesus da Bíblia é aquele que vai voltar em glória e que vai derrotar os exércitos das nações. Ele vai fazer guerra. Ele não está dizendo que ele vai derrotar os exércitos das nações por meio de conversar com eles, por meio de chegar para eles e falar, parem de fazer guerra, o amor é muito melhor. Não, Jesus vai matar os exércitos das nações. e ele vai esmagar os governantes ímpios que destroem a terra e ele vai redimir o seu povo, não apenas no nosso coração, mas ele vai redimir essa terra e os nossos corpos quando ele consumar o propósito de Deus na sua vinda. O Evangelho é a história de Deus na Bíblia e a gente precisa aprender essa história de Deus e entender que cada um dos aspectos dessa história fala para nós uma forma de se comunicar dentro da perspectiva do Evangelho. A criação diz para nós que nada no mundo ao nosso redor é intrinsecamente mal. As coisas ao nosso redor não são mais em si, mas elas são usadas para um propósito mal. não existe nenhum pecado que não seja simplesmente uma distorção daquilo que Deus criou. A gente fala de coisas que são pecaminosas, mas a gente sabe que as coisas em si não são pecaminosas. O que é pecaminoso é a nossa relação com o mundo ao nosso redor. Sexo não é pecaminoso em si, o sexo é pecaminoso quando ele está fora do contexto no qual Deus o criou para ser realizado. Existem muitas coisas na nossa vida que aquilo ali em si não é pecado, mas nós temos uma relação errada com aquilo. Nós colocamos aquela coisa criada por Deus como sendo mais importante que o Deus que a criou. Nós colocamos as pessoas ao nosso redor, na nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. A gente coloca a nossa carreira que são coisas legítimas e criadas por Deus, mas nós colocamos essas coisas fora do seu devido lugar e o seu devido lugar é tendo menos importância que o nosso relacionamento com o Deus que criou tudo que nós conhecemos. A gente percebe que a queda deveria moldar a nossa mentalidade e o nosso entendimento sobre a nossa vida ao nós sabermos que todo o nosso ser foi afetado pela queda. As pessoas costumam pensar assim, não, mas a pessoa está insinuando que eu estou errado. Não se preocupe com isso. Nunca se preocupe se você está ou não errado porque você é um pecador e você está errado. A questão é simplesmente descobrir como você está errado e como você está errado hoje porque a gente é criativo, a gente cria novas formas, a gente tem vitória pela graça de Deus sobre um pecado na nossa vida simplesmente para descobrir um outro que a gente já tinha e a gente só não percebia antes. Essa é a nossa história nesse mundo porque a queda afetou o nosso coração, afetou a nossa mente, afetou as nossas emoções, afetou a nossa vontade, afetou profundamente e até as raízes o nosso ser. Nós somos pecadores e a gente precisa abraçar essa realidade para entender a nossa necessidade da graça de Deus e do evangelho verdadeiro. As pessoas se ofendem quando elas são, quando alguém aponta o dedo para elas e diz você está errado, você não deveria se ofender. Se você se ofende com isso, das duas uma, ou você é mentiroso e você está escondendo a podridão do seu coração ou você está cego e enganado e não consegue perceber o quanto você é mal, você precisa entender que o ensino bíblico a respeito da queda diz para você que você é mal e pecador. Então, a questão é só descobrir onde está o próximo pecado do qual eu preciso me arrepender. E se alguém chega para você e acusa você de estar errado, essa pessoa está te fazendo um favor. não tem essa coisa assim, ah, irmãos, eu estou mal porque eu estou sentindo que o diabo está trazendo os meus pecados à tona. Você deveria chegar para o diabo e falar assim, ó, você não sabe da metade. Deixa eu te contar uns outros negócios aqui que você nem tem como saber. Deixa eu te falar aqui quem que realmente eu sou e aproveitando, eu já vou dar um testemunho aqui para você, Satanás, do quanto que Deus é bom e cheio de graça porque assim, eu e você, a gente não é muito diferente não, mas Deus me salvou e Deus estendeu a sua graça para mim e ele transforma o meu coração não primeiro para eu deixar de pecar, mas primeiro para eu perceber a profundidade do meu pecado, que é o primeiro passo para cortar a raiz que o pecado tem dentro de mim. Então, ao olhar para a queda, a gente deveria moldar a nossa linguagem do evangelho, entendendo que nós somos de fato maus e quando a gente fala uns com os outros, a gente deveria fazer da nossa maldade assunto das nossas conversas. Não é fazer da nossa maldade assunto da conversa igual aquele irmão que conta testemunho e fala assim, não irmão, você não sabe, quando eu era do mundo e aí o cara começa a contar a vantagem de tudo aquilo que ele fazia antes de converter e aí no fim ele termina com uma nota entristecida dizendo, mas agora eu agora eu converti e agora eu estou aí no Senhor, não faço mais essas coisas não. Não, você deveria falar para as pessoas não a respeito de como você foi mal no passado, mas de como você é mal hoje. Você deveria chegar para os seus irmãos e falar assim, cara, eu preciso abrir para você o quanto que o meu coração é corrompido, o quanto tem coisa ruim dentro de mim, o quanto que existem tentações e pecados que eu preciso abrir para outros, eu preciso da sua oração, eu preciso conversar com alguém, eu preciso que alguém de fato me repreenda, me ajude, porque eu sei que eu sou mal e é isso que o Evangelho, a mensagem, a história do Evangelho conta para mim. Por que é importante a gente entender a respeito de Israel? porque entender a respeito de Israel mostra para nós o fato de que Deus não é um Deus distante da história, mas Deus se envolveu com a história. Israel existe até hoje, os judeus voltaram para a sua terra e aquilo ali é um testemunho porque há muitos anos atrás as pessoas liam as profecias bíblicas e falavam assim, essa profecia aqui está falando de algo que Deus vai fazer com os judeus na terra de Israel, mas os judeus não estão mais na terra de Israel, então só existem duas possibilidades, ou essa profecia é mentira ou essa profecia é simbólica, mas Deus é um Deus que está trabalhando e está envolvido na história, Deus fez algo impossível aos olhos humanos, Deus pegou um povo que tinha saído da sua terra, que tinha se espalhado pelo mundo e ele reuniu eles novamente e ele fez uma nação surgir dentre os mortos para mostrar para nós que ele é capaz de cumprir a sua palavra, Deus ele tem uma história com Israel e ele vai cumprir essa história e não importa o quão impossível pareça, não existe nada que é de fato impossível para Deus, quando a gente olha para a redenção esse talvez é um aspecto que a gente tem familiaridade de pensar e pensar que assim cara, Deus ele me salvou por meio de Jesus, Jesus morreu pelos meus pecados, viveu uma vida justa no meu lugar e ele vai reinar e ele me chama para reinar com ele, mas a gente precisa também olhar para a consumação, para o fato de que a nossa vida como cristãos precisa ser uma vida de peregrinos aqui nessa terra, nós não estamos aqui para viver pelas mesmas coisas que o mundo ao nosso redor vive, nós estamos aqui como peregrinos que aguardam a cidade celestial, por isso, você não deveria olhar para o sucesso da mesma forma que as pessoas ao seu redor olham para o sucesso, você não deveria olhar para a sua vida, para aquilo que você dá valor, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vocação, da maneira que o mundo olha, por quê? Porque você é um peregrino e você está simplesmente aguardando o momento que Cristo vai realizar e consumar os planos de Deus para esse mundo, você deveria viver como aquele que está aguardando a sua verdadeira vida e a sua verdadeira cidade da qual você é um cidadão, mas o evangelho não é apenas uma história, ele é uma história, mas ele também é o poder de Deus manifestado na vida e na obra de Jesus. Do que que você foi salvo? É a pergunta que você precisa pensar nesse momento. Do que que nós fomos salvos? A gente sabe que nós não salvamos a nós mesmos, nós não nos salvamos pelas nossas próprias forças, nós fomos salvos pelo poder de Deus e o evangelho como diz Paulo em Romanos é o poder de Deus para a salvação. Nós somos salvos do que? Tem gente que vai falar de salvação simplesmente como se você tivesse sido salvo do inferno. É verdade que você foi salvo do inferno? Sim, é verdade, mas você não foi salvo só do inferno. Tem gente que vai falar de salvação como se você tivesse sido salvo das dificuldades da vida. Você foi salvo para que você não precisasse mais sofrer. Isso é mentira. Isso não é o evangelho. Isso é uma mensagem distorcida e mundana. Você não foi salvo para que você não pudesse mais sofrer. Você foi salvo para que você encontrasse propósito nos seus sofrimentos e para que você entendesse que muitas vezes o sofrimento é uma possibilidade que Deus nos dá de ter comunhão com Cristo nos sofrimentos dele. Você foi salvo da penalidade do pecado, mas você também foi salvo do poder do pecado. E um dia Deus vai salvar a cada um de nós da presença do pecado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós fomos salvos do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Nós merecíamos a ira dele, nós merecíamos ser esmagados por Deus pela sua ira, mas nós nos livramos desse juízo porque Deus enviou o seu filho para sofrer a penalidade do pecado no nosso lugar. Mas nós também fomos salvos por Deus do poder do pecado. E essa é talvez a parte que as pessoas mais têm dificuldade de crer. A gente até fala com uma certa certeza, um dia a gente não vai ter mais pecado porque Jesus vai voltar e a nossa vida vai ser transformada e o nosso corpo vai ser glorioso e as pessoas têm uma facilidade de ter uma concordância intelectual com esse fato futuro. Mas o negócio é que a Bíblia diz para nós em 1 João que todo aquele que tem nele essa esperança qual esperança? De que no futuro você vai ser totalmente livre da presença do pecado na sua vida. João diz que quem tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, quem acredita de fato que no futuro vai ser livre do poder do pecado e da presença do pecado hoje experimenta o poder de Deus para quebrar o domínio do pecado. Quem crê que vai ter um corpo glorioso sem pecado vive hoje uma experiência real de santificação. Hoje nós temos a possibilidade de sermos salvos gradualmente de glória em glória progressivamente nós somos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. crer no evangelho não é simplesmente um evento que aconteceu quando você aceitou Jesus. Crer no evangelho tem a ver com assumir um estilo de vida de fé onde nós gradualmente progressivamente de glória em glória nos tornamos cada vez mais libertos do poder do pecado sobre a nossa vida. 1 Coríntios 15 versículo 1 ao 6 diz o seguinte irmãos venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês o qual vocês receberam e no qual continuam firmes por meio dele vocês também são salvos se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês a menos que tenham crido em vão antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Céfase também aos doze depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria ainda vive porém alguns já dormem. Irmãos pensem a respeito disso Paulo está dizendo aqui o seguinte eu quero lembrar vocês o evangelho que evangelho é esse? o evangelho que Paulo anunciou ele disse vocês continuam firmes nesse evangelho por meio dele vocês são salvos se ele coloca uma condição vocês são salvos pelo evangelho se se o que? se vocês retiverem a palavra tal como a preguei a vocês se você não retiver a palavra de Deus a palavra do evangelho dentro da sua integridade você crê em vão não adianta crer no evangelho de um Jesus que só fala de amor e que não fala de inferno não adianta crer no evangelho de um Deus que só perdoa seus pecados mas não quebra o poder do pecado no seu coração não adianta crer no evangelho onde tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que a Bíblia diz que ele vai fazer é simplesmente um simbolismo barato para ajudar o nosso psicológico a se sustentar em meio às dificuldades da vida isso não é o evangelho isso não é a mensagem de Paulo isso não é o evangelho de Jesus e se você crer nisso se você crer nesse Jesus de plástico se você crer nesse Jesus que só tem interesse em ajudar você a ter mais dinheiro mais saúde e fazer tudo dar certo e você viver uma vida colorida você não crer no evangelho se você rejeita as partes do evangelho que não te agradam se falar do inferno te deixa desconfortável e você deixa isso de fora da sua fé você não crer no evangelho e se você não crer no evangelho de verdade esse evangelho falso ele não pode te salvar esse evangelho falso ele vai te levar para o inferno esse evangelho falso não é poderoso o suficiente para quebrar o poder do pecado no seu coração você precisa abraçar o verdadeiro evangelho e quando você abraça o verdadeiro evangelho você sente o poder de Deus operando no seu interior quebrando o poder do pecado e te levando ao verdadeiro conhecimento de Deus Paulo disse eu não me envergonho do evangelho pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Romanos 1 versículo 16 o evangelho ele começa como Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15 com a vida perfeita de Jesus ele começa com um Jesus que segundo diz em 1 Pedro 2 22 não cometeu pecado nem foi encontrado em sua boca o engano o evangelho começa com uma vida que nós nunca seríamos capazes de viver uma vida justa Jesus não apenas morreu a morte que eu e você deveríamos morrer mas ele viveu uma vida que nós nunca seríamos capazes de viver Adão e Eva foram criados a imagem de Deus mas em sua arrogância eles escolheram não confiar em Deus essa é a nossa história todos nós somos pecadores todos nós rejeitamos a verdade de Deus todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus Romanos 3 23 mas Deus enviou seu filho gerado no ventre de uma virgem que viveu uma vida perfeita que foi tentado e sofreu mas sem pecado e esse filho esse homem experimentou o poder do Espírito Santo atuando na sua vida para que ele pudesse não só lutar mas derrotar o mundo e para que ele pudesse conquistar para nós algo que estava totalmente fora do nosso alcance ontem foi sexta-feira santa e a gente estava reunido com a família na mesa na hora do almoço e eu li e expliquei um pouco para as minhas filhas a passagem de Isaías 53 do versículo 3 ao 11 eu quero ler isso daqui para você porque ainda que seja uma passagem muito conhecida ela precisa ser relembrada por nós Isaías 53 a partir do verso 3 diz era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante de seus tosqueadores ele não abriu a boca pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela porque ele foi cortado da terra dos viventes foi ferido por causa da transgressão do meu povo designaram-lhe a sepultura com os ímpios mas com o rico esteve na sua morte embora não tivesse feito justiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca todavia ao Senhor agradou esmagá-lo fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito o servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si Jesus nos redimiu por meio da sua morte e sofrimento em Romanos 8 partir do verso 1 diz pois agora já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne a vida de Jesus e a sua morte elas eliminam a punição que nos era devida porque Cristo recebeu toda ela em si mas elas também quebram o poder enraizado enraizado em nós do pecado fazendo com que a nossa vida possa ser uma vida de liberdade em Cristo Jesus não apenas morreu no nosso lugar mas ele também viveu no nosso lugar mas após a sua morte Cristo ressuscitou isso é parte essencial do evangelho Jesus ressuscitou com um corpo cheio de glória apareceu para mais de 500 pessoas se apresentou vivo para os apóstolos gastou 40 dias após a ressurreição falando a respeito do reino de Deus e depois disso enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja você não apenas pode crer em Jesus na sua morte e ressurreição para que você seja justificado para que você seja perdoado dos seus pecados mas você pode também receber o Espírito de Deus e gente o Espírito de Deus é o próprio Deus e esse Espírito é o mesmo que operou em Jesus ressuscitando ele dos mortos o poder que Deus liberou para ressuscitar Jesus é o mesmo poder que habita que habita em você para trazer ao seu coração liberdade do pecado do que que nós fomos salvos a vida perfeita de Jesus é onde nós encontramos descanso Jesus venceu as tentações de Satanás para que nós fôssemos salvos do poder e das mentiras do diabo Jesus morreu em nosso lugar nos salvou da ira de Deus e da penalidade do pecado ele nos livrou da morte espiritual ou seja da nossa separação de Deus e nos introduziu numa vida de comunhão com o Pai ele nos livrou da morte relacional porque mortos em nossos pecados nós não conseguimos conectar nem uns com os outros e ele nos livrou da morte física porque ainda que nós morramos ainda que nós cheguemos a falecer antes da sua vinda gloriosa ele vai levantar o nosso corpo do túmulo e ele vai nos transformar para que nós tenhamos um corpo glorioso totalmente livre do pecado totalmente livre da corrupção totalmente livre da doença para que nós vivamos em comunhão com ele para sempre a história de deus é realizada pelo poder de deus na pessoa e obra de jesus cristo tudo tem a ver com ele tudo tem a ver com o poder dele tudo tem a ver com a ação dele pensando assim o que sobra para nós qual que é o nosso papel em tudo isso ainda que se você olhar bem para o que a bíblia ensina a respeito da pecaminosidade humana do quanto nós somos corrompidos você vai chegar à conclusão que nós não podemos fazer nada nós não temos a capacidade de fazer nada nós não temos a capacidade de contribuir com nada como um pregador disse não tem nada que nós possamos contribuir para a nossa salvação a não ser o pecado que fez com que ela fosse necessária mas existe um aspecto que tem a ver conosco mas esse aspecto tem a ver conosco porque deus opera com seu poder em nós para que nós possamos corresponder a obra de cristo mas esse nosso papel nisso tudo é um negocinho chamado fé nós precisamos crer perguntaram para jesus em joão 6 28 e 29 o que faremos para realizar as obras de deus jesus respondeu a obra de deus é esta que vocês creiam naquele que ele enviou esse é o nosso papel crer em deus crer em jesus efésios capítulo 2 8 e 9 diz porque pela graça vocês são salvos por meio da fé mas ele continua dizendo e isto não vem de vós é dom de deus não das obras para que ninguém se glorie mesmo a fé é um dom que deus nos deu mas os dons que deus te deu são dons que ele deu para você exercer os dons de deus não são coisas que tomam o nosso corpo e fazem com que nós percamos o controle os dons de deus operam em nós muitas vezes de acordo com a nossa percepção por meio do nosso esforço nós somos salvos pela fé na obra de jesus não pela fé nas nossas obras mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz tudo que diz respeito a nossa vida vem daquilo que a gente crê o nosso comportamento ele é um resultado direto daquilo que a gente acredita a gente usa a palavra fé ou usa o termo crê e a gente tende a acrescentar a essas palavras um peso religioso que originalmente elas não tinham que peso é esse a gente fala de fé sem às vezes compreender que fé na bíblia é simplesmente uma palavra para confiar a gente precisa confiar em deus fé não é uma substância espiritual fé é simplesmente uma atitude de coração em que você confia em deus mas confiar todo mundo confia em alguma coisa adão e eva pecaram quando eles abandonaram a fé em deus e passaram a crer numa história falsa o que nós cremos produz algo em nós se você crer no evangelho as obras do evangelho vão ser vão ser o fruto dessa fé mas se você crer em outra história se você crer em si mesmo se você crer em coisas ruins a respeito de deus as suas obras elas vão ser de acordo com a fé que você tem quando nós nos escondemos de deus nós imitamos o comportamento do nosso pai adão ou da nossa mãe eva quando nós apontamos o pecado de outros exigindo justiça nós abraçamos a crença de que nós somos menos culpados do que os outros e foi isso que adão e eva fizeram quando nós abraçamos a crença de que deus é um deus mau que deus está escondendo algo de nós que deus está de alguma forma nos privando daquilo que é bom nós nos comportamos como adão e eva nós nos escondemos de deus nós nos escondemos do deus que quer nos redimir e as vezes a nossa fé não é uma fé no evangelho a gente crê nas coisas que o mundo apresentou para nós a gente usa uma linguagem religiosa mas a nossa mente não foi moldada pela linguagem do evangelho a nossa linguagem não foi moldada pelo evangelho e a nossa cultura não foi moldada pelo evangelho a gente usa expressões religiosas mas são expressões vazias de conteúdo porque o que nós cremos de fato é o que nós expressamos no nosso dia a dia quando nós mentimos quando nós escondemos quando nós simplesmente deixamos de comunicar a verdade a verdade a respeito de quem nós somos do que nós fizemos a verdade a respeito dos nossos pecados a verdade a respeito do fato de que Deus é um Deus gracioso e que se nós cremos de fato no evangelho a gente não tem uma prontidão para acusar o outro para entender que o pecado do outro é pior do que o meu nós vamos ter não só uma mentalidade de graça mas a gente vai ter uma linguagem de graça a gente vai ter uma mentalidade de verdade mas a gente também vai falar a verdade principalmente a respeito de quem nós somos e do que nós fazemos todo pecado é fruto de incredulidade e toda incredulidade é o ato de ter fé em uma história que não é a história de Deus porque nós não confessamos os nossos pecados porque não cremos que Cristo é a nossa justiça e porque que a gente não perdoa aqueles que nos ofendem porque nós não cremos que a nossa ofensa a Deus tenha sido assim tão grande ou seja nós rejeitamos elementos essenciais do evangelho e nós abraçamos uma história e uma narrativa mundana e quando nós depositamos a nossa fé nessa mensagem do mundo o que acontece é que as nossas obras nunca vão ser obras de acordo com o evangelho porque não é no evangelho que nós estamos crendo uma comunidade fluente no evangelho é cheia de confissão de pecado e de perdão quero falar isso mais uma vez para você uma comunidade que é fluente na linguagem do evangelho que teve a sua cultura moldada por essa mensagem ela é cheia de confissão não é porque ela tem mais pecado do que outras comunidades mas é porque as pessoas não tem dificuldade em falar a respeito das suas próprias debilidades porque elas entendem que Cristo é a sua justiça e elas também não tem dificuldade de perdoar uns aos outros e até perdoar aqueles que não fazem parte daquela comunidade porque elas compreendem a profundidade do seu pecado e a altura da graça de Deus que faz com que elas possam ser salvas independente das suas transgressões existem muitas formas de incredulidade nós podemos não crer porque nos falta a verdade sobre Deus ou seja a gente precisa aprender sobre o evangelho para que o nosso coração seja cheio desse evangelho e para que a nossa linguagem seja moldada pelo evangelho mas as vezes a gente não crê porque a gente acredita em mentiras sobre Deus você pode estar tentando viver uma vida cristã enquanto você acredita que Deus está o tempo todo de mau humor e decepcionado com você mas a história do evangelho corrige esse erro porque a gente aprende que a gente é pecador que a gente é totalmente corrompido e mal e que Deus não se decepciona com seres humanos pecadores porque a ideia de Deus do quanto você é mal é mais profunda do que a sua percepção da sua própria maldade e Deus ama você tendo essa percepção da sua maldade que é maior e mais profunda e mais ampla do que aquilo que você consegue pensar e enxergar a respeito de si mesmo se você fica mal com tanto de maldade que você vê em si hoje se você fosse se Deus de alguma forma decidisse revelar para você de uma vez só todo o seu pecado e toda profundidade da sua maldade você ia cair duro você não sabe o quanto você é mal Deus sabe muito mais do que você e Deus ama você muito mais profundamente do que você consegue imaginar mas às vezes nós falhamos em crer naquilo que sabemos a respeito de Deus a gente pode não crer porque a gente não conhece a verdade a gente pode não crer porque a gente está abraçando uma mentira mas a gente pode falhar em crer porque a gente não está vivendo a nossa vida em cima daquilo que a gente sabe ou seja você sabe com a sua mente mas você não crê com seu coração Jesus disse que a vida eterna em João 17 3 ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem Deus enviou Jesus Cristo vários dos nossos comportamentos pecaminosos e emoções negativas tem como fundamento mentiras que nós acreditamos a respeito de Deus de que Deus não é tão poderoso ou de que Deus não é tão bom mas Deus é todo poderoso e plenamente bom esse é o Deus revelado nas escrituras existem quatro verdades fundamentais que eu quero que você medite se você percebe que existem mentiras sobre Deus que tem se alojado no seu coração primeiro é Deus é soberano e eu não preciso estar no controle segundo é Deus é poderoso todo poderoso então eu não preciso temer os outros terceiro Deus é bom então eu não preciso buscar satisfação em nenhum outro lugar e por último Deus me ama então eu não preciso convencer a Deus de nada Deus é soberano você não precisa estar no controle Deus é poderoso você não precisa temer ninguém você não precisa ter medo Deus é bom você não precisa buscar satisfação em nenhum outro lugar e Deus me ama Deus ama você você não precisa convencer a Deus de que você é digno do amor dele às às vezes a gente sabe de algo e eu quero finalizar aqui falando disso a gente sabe de coisas a respeito de Deus a gente sabe que Deus é bom a gente sabe que Deus é soberano a gente sabe que Deus nos ama a gente conhece a palavra a gente conhece as doutrinas bíblicas a gente já leu sobre isso em livros mas a gente vive uma vida de incredulidade o nosso coração é tomado por uma por sentimentos e pensamentos que não são de acordo com o evangelho a gente tem dificuldade em apresentar uma linguagem que é de acordo com o evangelho porque quando a gente fala nessa linguagem a gente se sente hipócrita porque o nosso interior não está abraçando aquilo ali mas eu quero dizer pra você que não só Deus é poderoso pra realizar toda essa obra na história mas Deus também é poderoso pra agir por meio do seu espírito no seu coração e trazer pra você revelação do evangelho e eu quero te convidar agora enquanto a gente tem mais esse momento de adoração a se colocar diante de Deus e você não precisa fazer nenhuma é nenhum feito mirabolante de espiritualidade você só você só fazer uma oração simples diante do Senhor e dizer Senhor pelo teu Espírito Santo revela o teu evangelho ao meu coração você pode fazer essa oração agora talvez você tá sozinho assistindo talvez você tá com a sua família nesse momento mas eu quero te convidar a realmente fazer isso fechar os seus olhos agora e simplesmente dizer Senhor pelo teu Espírito Santo revela a mim teu evangelho revela o teu evangelho na profundidade do meu coração ó Deus obrigado Senhor porque você é o Deus que se revela você não precisa ser convencido por nós mas é a tua vontade falar o nosso coração o teu evangelho Obrigado.